Oi gente! O vídeo de hoje é pra você aí que quer cortar o cabelo, que pensou em fazer um corte aí, mas morre de medo de não dar certo ou não tem alguma ideia, não tem alguma referência, não tem alguma inspiração, o vídeo de hoje é pra você. Ou até mesmo pra você que nem pensou em cortar, mas quer dar uma olhada aí, tem umas ideias diferentes. Hoje eu trago pra vocês 30, mais de 30 na verdade, inspirações de cortes de cabelo pra cacheadas, crespas e onduladas. Eu quis muito trazer esse vídeo porque corte de cabelo é algo que vocês me perguntam muito, vocês sempre me pedem dicas de qual corte fazer, pra qual tipo de cabelo, vocês perguntam qual que é o corte do meu cabelo, enfim. Mas é um assunto que eu falo pouco aqui, e eu acho que o corte de cabelo é algo muito importante, né, ainda mais pra nós crespas, cacheadas e onduladas. Então eu acho que esse vídeo vai ser muito legal, acho que vai poder ajudar e inspirar muitas de vocês. E sobre o corte do meu cabelo, que muitas de vocês perguntam qual é, com quem eu corto, como que eu corto, eu não sei, na verdade, o nome específico, mas é um corte em camadas, é um corte mais arredondado, assim. Eu cortava muito o meu cabelo sozinha, até hoje eu corto, assim, algumas pontinhas quando eu vejo necessidade, quando tá muito ressecado, mas a última vez que eu fiz um corte foi em março do ano passado, no Salão Dondoca, que fica aqui em Unaim. Eu super indico, ela é ótima, eu amei o corte que ela fez, então eu tô mantendo esse corte aí que ela fez. E é isso, um ponto também muito importante que eu preciso falar aqui, antes de mostrar os cortes de cabelo, é que você tem que procurar um profissional de confiança, gente, minha amiga. Aquele cabeleireiro, cabeleireira que você confia, que você sabe que vai dar certo, pra que dê tudo certo, né, pra que você saia satisfeita. Outro ponto também que é importante, é que você entenda o tipo do seu cabelo. Às vezes você vai lá, mostra uma referência com um cabelo que é muito diferente do seu, e o resultado vai ficar diferente. E outra coisa importante, é que às vezes a gente se preocupa tanto com o cabelo, assim, quer que o cabelo cresça, tem medo de cortar. Muitas meninas, mulheres, têm traumas de corte de cabelo, de ir no salão. E o que eu te desafio também nesse vídeo, é que você aprenda a cultivar coisas mais importantes. Assim, às vezes a gente cultiva tanto um cabelo longo, uma unha longa, e não tem paciência de cultivar um bom relacionamento com as pessoas, não tem paciência com os nossos pais, com familiares, com, às vezes, o seu namorado, esposo, enfim. Então que a gente tenha paciência de cultivar coisas que são duradouras, que são importantes, que a gente se desprenda, assim, um pouco dessas coisas, enfim, que a gente sabe que vai crescer naturalmente. Vamos lá, então, pra essas inspirações que eu tô louca pra mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem, e vamos lá! Esse primeiro corte de cabelo, a maioria dos cortes são mais repicados, são mais encamados, porque é um corte que acaba definindo mais o cabelo, né? Reparem que aqui, o cabelo dela tava meio longo e tinha pesado, e aí não dava tanto volume aqui, não definia tanto os cachos. Então, quando ela fez esse corte médio, não tem nada de muito diferente, assim, só que em camadas, que deixou o cabelo dela até mais definidinho. Achei esse corte incrível pra você aí que não quer cortar tanto, mas que quer dar uma diferenciada aí no visual. O próximo corte de cabelo, eu achei que o cabelo dela mudou bastante, assim. Também era um cabelo que tava bem longo, e reparem como aqui na raiz tava muito, assim, sem forma, né, já. Como eu falei, acabou pesando um pouco mais, e na hora que cortou, deu esse movimento a mais, eu achei que deu uma vida, e o cacho dela é mais aberto também. Então, pras meninas onduladas, eu acho esse corte lindo. O próximo corte de cabelo, gente, reparem a diferença que fez. O cabelo dela tava bem longo, e sabe aquele típico cabelo que a pessoa fala assim, ai, meu cabelo não tem forma, meu cabelo é um liso, com volume, meio ondulado. Olha só os cachos maravilhosos que ficou. Ela fez esse corte mais curto aqui, né, e mais longo aqui, que é tipo um chanel de bico, deu essa repicada também, e definiu muito mais. Então, se você se identificou com esse cabelo dela antes, saiba que se você fizer esse corte, e fizer uma boa finalização também, pode dar mais forma pro seu cabelo. O próximo é um corte, gente, que assim, reparem que não mudou no comprimento praticamente, só que ela fez as camadas, né. O cabelo dela já tava quase aquele formato triângulo, né, que a gente fala que vai ficando sem camadas, o cabelo vai ficando meio triangular. O dela não tava tanto ainda, mas depois que ela cortou as camadas, ajudou mais na definição, e deu essa vida pro cabelo, né. Próximo corte de cabelo que também deu muita, muita definição. Reparem também, gente, o cabelo dela estava muito longo, e continuou muito longo, né. Só que o que deu diferença foi as camadas, como eu falei pra vocês, e uma boa finalização. Próximo corte eu achei incrível. O cabelo dela já tava muito bonito, assim, né, já tava com bastante forma. Reparem que um lado dele é um pouquinho mais comprido do que o outro, e tem bastante camada também, ó. Aqui em cima tem uma camada, assim, bem curtinha, mas que deu muita definição pro cabelo dela, assim. Deu um volume também muito bonito, e é um corte que fica lindo pras onduladas, e pras meninas que tem o cabelo mais crespo também, que eu vou mostrar logo mais. Próxima inspiração também é um corte, gente, que mudou pouquíssimo no comprimento, mas tem uma mágica ali que deu mais forma pro cabelo. O cabelo dela tava mais retão, assim, e fez esse corte com esse formato mais assim, ó, nas pontas, que também fica muito bonito. O próximo corte é perfeito pra você aí que tá em transição capilar, tirou praticamente toda a química, né, do cabelo, na foto do antes, dá pra ver que tava bem esticadinho ainda, e depois ele ficou muito mais cacheado, com mais forma, e ficou lindo, assim. Então, se você aí tá em transição, às vezes faz algum corte, não que seja o Big Shop, eu lembro que quando eu comecei a minha transição, eu fiz um bom corte de cabelo, não chegou a ser um Big Shop, mas foi só um corte pra me dar ali mais uma forma pro cabelo. Então fica a dica aí pra vocês. O próximo corte, na foto dela de costas, né, o cabelo dela tava bem, assim, desigual, né, isso acontece bastante, por isso também que é legal, às vezes, fazer o corte de cabelo a seco, né, dependendo do profissional. E é maravilhoso também, porque o nosso cabelo, às vezes, quando tá molhado, ele fica muito diferente do que quando seca. E esse é um corte mais curtinho também, ela fez um pouco de uma franjinha aqui, que também fica lindo pras meninas que tão em transição. O próximo corte, ela tava com o cabelo, assim, bem compridão também, e tava mais reto, né, como eu falei pra vocês, tava muito lindo também, o cabelo dela é lindo, mas ela fez esse corte mais médio, em camadas, e cortou essa franjinha, que eu acho que fica muito lindo aí. Eu achei que esse corte ficou lindo pro formato do rosto dela, assim, achei que ralçou bastante. De repente, sei lá, fazer aquelas consultorias de imagem pra você ver. É um corte que fica legal, pro seu formato de rosto, enfim. Eu sei que, assim, gente, corte de cabelo é uma coisa que vai muito do gosto, mas é legal você ir procurando o que que dá mais certo pra você, sabe? Eu acho que a gente não pode ter medo de buscar ver o que que fica mais bonito. Eu acho que cada um, assim, tem sua beleza, tem algo que dá mais certo. Então é legal a gente ver também o que que fica melhor aí, de acordo com o formato do nosso rosto aí, com o nosso estilo também. Esse próximo corte, eu fiquei simplesmente chocada, gente, porque o cabelo dela tava muito esticado, eu acho que ela tava em transição, assim, e tava bem longo, muito longo mesmo. E o depois foi algo de deixar a gente em choque. Reparem que aqui ele tá um pouco mais comprido, e aqui ele tá um pouco mais curto, né? Fazendo mesmo essas camadas. Deu muita definição pra esses cachos aqui mais da frente. Achei que ficou maravilhoso, a cor do cabelo dela também é linda, achei que deu muito certo. O próximo é também um corte de quem tava em transição, né? O cabelo dela também tava bem esticadinho, e o corte ficou muito, muito lindo. Foi um corte mais pra tirar, assim, as pontinhas esticadas. Reparem que no depois, ainda tem algumas pontinhas aqui, assim, ó, que tão mais esticadas, mas só de ter feito esse corte, já realçou bastante. E reparem que aqui tá um pouquinho mais longo, e aqui, assim, mais curto, que deixa com um formato muito lindo também. O próximo corte é pra você que quer continuar com o seu cabelo longo. Olhem que lindo esse cabelo ruivo. Sério, é um cabelo mais lindo que o outro, assim, não tem um cabelo aqui que não é maravilhoso. Se você não tivesse visto a foto do antes, e você visse só o depois, você nem ia perceber que o cabelo tá cortado em camadas. Você olha, assim, você nem vê direito. Mas o que ajuda mesmo é na definição e no volume. O cabelo fica com mais vida. Próxima inspiração, achei esse corte muito lindo. Reparem que alguns cortes são muito parecidos uns com os outros, mas tem tipos de cabelos diferentes e cores de cabelo diferentes. Eu quis trazer cores de cabelo diferentes pra que você também se inspire, né? Às vezes você é loira, você vê um cabelo loiro, você consegue se identificar melhor. E eu achei esse corte aqui maravilhoso. Ela tava com o cabelo bem longo e fez esse corte médio que ficou lindo. O próximo, reparem, gente, que o cabelo dela já tava, assim, com um formato legal, tava com vida. Mas esse corte que ela fez depois, achei que deixou ela com mais atitude, assim, com mais estilo, sabe? Eu amo esse comprimento de cabelo. Eu acho que se eu tivesse um cabelo mais ondulado, ou um cacho mais aberto, eu ia querer muito esse comprimento, assim. O próximo é também de uma menina em transição, né? De um big shop. Eu achei que ficou lindo. E reparem que aqui, ó, tá mais curtinho. O cabelo dela ficou 100% natural. Então, ela conseguiu essa franjinha e conseguiu esse corte mais, assim, ó, que dá um volume a mais. Já deixa o cabelo mais modelado. Eu achei que ficou maravilhoso. E que mulher linda, né, gente? Nossa. Próxima foto é também pra quem tá em transição e, às vezes, tá com o cabelo mais curtinho ainda. Ó, reparem que a raiz dela natural não tava tão grande assim. E ela fez esse corte lindo, né? Ele é um pouco mais curtinho aqui e mais comprido aqui em cima. E eu achei lindo porque, assim, às vezes, quando a gente mesma faz o big shop, por exemplo, eu mesma fiz. Gente, eu não consegui fazer um corte, assim, legal, que ficasse já com acabamento legal, né? O legal de você procurar um profissional e ir no salão é que ele já vai te deixar pronto, entendeu? Você já vai fazer o big shop e já vai ficar com um corte bonito. Esse próximo eu não vou falar nada, gente. Sério, que diferença! Olha só como o cabelo dela tava comprido. E olhando a foto, você já consegue reparar, mais ou menos, onde o cabelo dela tava natural. Olhando antes, você não imagina que mesmo o cortão dele vai ficar tão cacheado, tão definido, tão lindo igual ficou, né? Não dá nem pra acreditar. Quando o cabelo tá com muita parte lisa, dá muito peso, sabe? O seu cabelo não consegue ter essa vida e ter essa forma. O próximo também é pra quem tá em transição, mais retinho, mas que tem as camadas aqui, ó. Gente, assim, eu não sei explicar direito os cortes. Eu tô explicando de um jeito que eu estou entendendo e que você e minha amiga vai entender. Então, se você é cabeleireira, se você sabe o nome dos cortes, obviamente eu não vou conseguir falar o nome de cada corte aí certinho. Mas é só mesmo inspiração aí pra vocês. Vocês podem tirar print dessas fotos aí ou até mesmo procurar esses profissionais aí. O próximo corte, eu achei muito, muito fofo. Que fez essa franjinha aqui, deixou ele mais curtinho. Eu achei que deu muita vida também pro cabelo. Eu sempre encontro muitas meninas que estão com o cabelo parecido com o dela antes. E muitas falam que o cabelo tá sem vida, não conseguem dar tanto volume, né? E é justamente por isso, assim, porque às vezes falta um corte pra ajudar aí nesse volume, nesse formato que você quer. Esse próximo corte de cabelo, reparem como atrás tava com um bico, assim, né? E o resultado final, gente, deu um chance pro cabelo. O cabelo parece que tá até mais hidratado, com mais brilho. E eu achei muito lindo. Lembra que eu mostrei pra vocês o corte mais reto? Esse daqui, ele já é mais arredondado aqui, ó, atrás. Que eu acho lindo também. Já esse próximo é um corte que aqui, assim, na frente, ele é um pouco mais comprido. Eu achei esse cabelo muito parecido com o da minha mãe. Eu acho o corte de cabelo da minha mãe lindo. Fica cheio de atitude. O próximo também é desse, de deixar a gente de queixo caído, né? Olhem esse antes aí. O cabelo tava muito, muito comprido e bastante esticado, né? E o depois ficou simplesmente incrível. Eu imagino a praticidade da pessoa depois, né? Dessa moça aí que cortou pra cuidar do cabelo depois, natural. Mais curto. Enfim, imagino que deve ter ficado muito prático. O próximo corte, provavelmente ela também tava em transição. Ficou lindo. Reparem que o cabelo tá curtinho, gente. Mas olha como tá saudável. Olha como os cachinhos ficaram hidratados, brilhosos. Às vezes, você tá aí com a autoestima baixa, tá em transição e fica com o cabelo tão preso. Já não consegue nem se arrumar mais. E, às vezes, um corte de cabelo dá aquele ânimo, assim. Mas vendo essas fotos, talvez pode te dar uma inspiração, né? Às vezes, se você quiser colocar um acessório também, alguma coisa assim, que pode te ajudar a se sentir melhor. Eu achei lindo esse antes e depois. O próximo corte de cabelo é o da Ana Lúcia, gente. Da Canção Nova. Ela cortou o cabelo dela recentemente. E ela até tinha me mandado essa foto como inspiração e falou que iria cortar o cabelo dela. E eu achei esse corte maravilhoso. Ficou lindo. Ela também pintou o cabelo pra dar essa realçada. Às vezes, é legal você pintar também, né? Se o profissional aí for de confiança. E tem alguns cortes que dão muito certo com algumas cores de cabelo, né? Então, é legal você ir dando uma olhada aí nessas inspirações que eu coloquei por aqui. O próximo corte de cabelo é da Tati. Ela é minha irmã de comunidade. E o antes e depois dela é incrível também. Reparem como o cabelo dela tava antes. Tinha até algumas partes, assim, que não definiam tanto, né? Reparem que aqui ele fazia uma voltinha, assim, também. Em cima ele não tava definindo tanto. E olhem como os cachos definiram mais depois do corte de cabelo. E é um corte que ralçou muito a beleza da Tati, né? É um corte que fica com a nuca, assim, mais amostra. E a cor do cabelo dela também é linda. Essas luzes loiras, enfim. O próximo é esse antes e depois também. E é desse também que eu falei de deixar a gente de boca aberta. Tava muito comprido. E a gente nem imagina que ia ficar tão cacheado. Um bom corte de cabelo, um bom profissional, ele vai conseguir cortar sem precisar que o cabelo fique tão curto assim. Eu lembro que quando eu fiz o meu Big Shop, como era eu mesma que tava cortando, eu acabei cortando muitas partes que estavam cacheadas porque eu não sabia fazer corte. Então, eu ia cortando assim. E aí, quando eu percebi, eu tinha cortado mais do lado, eu tinha que cortar do outro. Então, às vezes, se você procurar um profissional de confiança, ele vai saber como cortar e vai fazendo aquele corte ali. Essa é a próxima inspiração de corte de cabelo. É um cabelo do tipo 4, né? E muitas meninas que têm o cabelo do tipo 4 têm medo de cortar, porque é um cabelo que encolhe mais, então parece que demora mais pra crescer. Mas olhem que maravilhoso esse corte, gente. Tem bastante camadas aqui em cima também, o que deixa o cabelo com um formato muito lindo. Ela tá com uma franjinha também, que eu acho que fica maravilhoso. E o cabelo tá um pouquinho mais de lado assim também. A próxima inspiração, eu quis trazer de uma mulher que já tem os cabelos grisalhos, né? Às vezes, pra você aí que tá me assistindo e já está com os cabelos grisalhos, ou pra você mostrar pra sua mãe, pra sua avó, que eu achei maravilhoso o corte dela. É um corte mais curtinho, mas é um corte lindo também, gente. Olha só. O cabelo dela tá finalizado de lado, né? Então dá pra gente reparar bem o corte. Tá com essas camadas assim, bem feitas. Aqui tá um pouquinho mais curtinho. Aqui já deixa o cabelo mais de lado. Eu achei lindo. O próximo é de uma menina mais nova, né? De uma criança. Eu vejo muitas meninas dessa idade, mais novas, com o cabelo assim, né? O cabelo dela tá muito reto. E reparem que aqui em cima, ele já tava com mais frizz, já não tava com tanta forma assim. E olha como o corte fez diferença, gente. O cabelo ficou maravilhoso, com mais vida, com mais brilho. Claro que a finalização conta muito também, mas eu acho que um bom corte aí faz muita diferença pras meninas mais novas. O próximo corte também é lá da Dondoca, de um cabelo mais tipo 4 também. O cabelo tá finalizado mais de lado. Aqui ele tá mais longo, né? E aqui mais curtinho, fazendo esse formato que fica lindo, fazendo as camadas aí que eu já falei pra vocês. O próximo também é de um cabelo tipo 4. E reparem que o dela tá finalizado também, bem assim, de lado. Ela até fez a repartição, que eu acho lindo. E eu sou apaixonada nesse corte de cabelo, gente. Com essa franjinha assim, muitas vezes você finalizar, jogar mais pra frente, dar uma atenção aqui na franja, realça ainda mais esse corte de cabelo. A seguir, outras fotos também desse corte que eu tô falando. E reparem também que tá bem partidinho aqui de lado. E a franjinha, elas colocaram mais assim pra frente. Eu acho que fica muito, muito lindo. Reparem nessa primeira foto, que esse lado de cá, ele fica até um pouquinho mais curto que o lado de lá. Ah, e nessa primeira foto aí também, ela grudou mais o cabelo aqui. Puxar um fiozinho aqui, fazer um baby hair que fica lindo. E é isso, gente! Esse é aquele vídeo assim, pra você maratonar quando você quiser inspirações de corte de cabelo, até mesmo de cores de cabelo, né? Manda esse vídeo pra aquela sua amiga crespa, cacheada, ondulada. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!